Na cidade de Sardoá, no Vale do Rio Doce, os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que dois indivíduos, um de 23 anos e outro de 15, entraram no posto de saúde e que um deles estaria armado. E que os suspeitos queriam atirar contra um paciente. Quando os militares chegaram na unidade de saúde, a dupla não estava mais no local. Em um rápido rastreamento, nas imediações do posto, os PMs encontraram o adolescente de 15 anos. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e outras nove, escondidas na roupa. O adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo acionado o Conselho Tutelar e realizada a apresentação do jovem na Delegacia de Polícia Civil de Goiães.